Música Estados Unidos e América sem apoio na falta inteira de soto nível de luta sobre a democracia em Mianmar Encarregado de negócios Estados Unidos e América em contra o primeiro-ministro Kaira Lassana Ngozman pode discutir com a barrelação bilateral entre Timor-Leste e Estados Unidos e América Durante o encontro, o Diplomato dos Estados Unidos e América no seu governo Mós discutiu com a vacinação em Mianmar Também encarregado de negócios Estados Unidos e América afirma apoio na falta de Timor-Leste e NB mas foi solidariedade para o povo de Mianmar Nós falamos sobre muitas coisas diferentes Eu encontro o primeiro-ministro Eu encontro a minha mulher com o assunto Kira que é o dia que é importante em teres Vamos ao assunto impertinente A minha mulher com o senhor primeiro-ministro Corabá A situação e a Birman A minha mulher com o primeiro-ministro que está aqui em Estados Unidos e América Se continua com o apoio Esforços e maroto A minha mulher com o serviço Rotame E restaura a Birman E tal a democracia A minha mulher com o movimento Pro-democracia Governo e Unidade Nacional E a minha mulher com o povo de Mianmar Então, muitos têm valores Então, muitos têm valores Preciso com o povo de Mianmar E a nossa mulher com o povo de Mianmar e nação referência. Adérito Simenis, Agustin da Costa, GMN.